Agora o nosso assunto aqui no Brasil em dia é vida. Nós estamos falando de amamentação, Ana. E como forma de incentivar essa prática e reforçar a sua importância para a saúde do bebê, agosto foi definido como o mês do aleitamento materno. É, Roberto, eu tive a alegria de poder amamentar meus filhos. E para além dessas datas comemorativas, é importante a gente saber que aqui no Brasil, as mulheres que amamentam têm direitos garantidos pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. A cor dourada lembra o padrão ouro de qualidade do leite materno, alimento indispensável até os seis meses de vida das crianças. E Rafaelle sabe bem disso. A pequena Ana Beatriz tem oito meses e ainda mama. Ela foi amamentação exclusiva até os seis meses. E hoje eu... Ela quer conversar. E hoje eu consigo fazer a doação, né, do leite que excede. Então, além de amamentar ela, eu ainda consigo fazer a doação para outras crianças que precisam. A amamentação é uma das melhores armas contra a mortalidade infantil. Fortalece o vínculo entre mãe e filho e protege a mãe contra o câncer de mama, de ovários e da diabetes. E ao contrário do que parece, incentivar e estimular a amamentação não são obrigação apenas da saúde. Ao fim da licença maternidade, quando as mães precisam voltar ao trabalho, é comum abandonar o aleitamento. É aí que entra um apoio fundamental, o dos empregadores. Eles podem e devem, porque é lei, manter uma estrutura para que as mães continuem amamentando seus bebês. Garantir um local adequado para a amamentação em empresas com mais de 30 mulheres é uma obrigação prevista na CLT. E o Ministério do Trabalho é quem fiscaliza para garantir o cumprimento. E no agosto dourado, que é dedicado à amamentação, o tema ganha uma atenção especial. Essa questão da maternidade, a questão do aleitamento, da amamentação, são questões que são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária. Para que a gente tenha menos desigualdades de gênero entre homens e mulheres. Então, para a gente pensar num mercado de trabalho mais justo, a gente tem que pensar nas condições de trabalho das mulheres como um todo. A Rafaelle, que vimos lá no início da reportagem, estava amamentando no local de trabalho. E ninguém melhor que ela para falar sobre esse benefício. O apoio que a empresa dá para a gente é extremamente fundamental nesse retorno ao trabalho. Em nenhum momento eu tive medo, porque eu sabia que a minha rede de apoio ia ser maravilhosa. Então, as coisas foram se encaixando. E tudo foi fluindo. E eu aproveito essa reportagem para dizer que eu também amamento. O meu filho tem dois anos e três meses. Não tem mais o leite materno como principal alimento. Mas eu e ele compartilhamos desses momentos tão especiais e ainda importantes para a saúde e o bem-estar dele.